Gente, 8 é quantos por cento de 25? Eu vou mostrar a resolução de duas maneiras diferentes. A primeira maneira é usando a regra de três simples. 25 corresponde a 100% e o 8 vai ficar embaixo do 25. Como a porcentagem dele é desconhecida, a gente representa por X. E regra de três, a gente resolve multiplicando cruzado. Eu vou multiplicar aqui, 25 vezes X dá 25X. Igual, agora eu vou multiplicar 8 vezes 100, dá 800. O que a gente faz agora? Isola o X e divide 800 para 25. Bom, vou fazer a continha aqui do ladinho. 800 dividido para 25. Bom, vou pegar aqui o 80. 80 dividido para 25 dá 3. 3 vezes 25, 75. Fazendo a subtração, sobra 5. Baixa agora o zero. 50 dividido para 25, 2. 2 vezes 25, 50. 50 menos 50, zero. A resposta? 32. Então, X é igual a 32%. Ok? A segunda maneira é chamada de método prático. O que você vai fazer? Vai montar uma fração com esses dois valores. 8, 25 avos. Ok? A ideia aqui é você encontrar uma fração equivalente a esta, cujo denominador é igual a 100. Se eu tenho 25 para transformar em 100, o que eu faço? Multiplico por 4, certo? Então, eu vou multiplicar 25 por 4, só que o que eu fizer com o denominador, eu vou ter que fazer com o numerador da fração. Então, o 8 também vai ser multiplicado por 4. 8 vezes 4, 32. 25 vezes 4, 100. Eu tenho 32 centésimos, e isso equivale a 32%. Mesmo resultado. Ok, gente? Se você gostou, curta e compartilhe com seus amigos. Então, vamos lá.